Oi, é bom ver você novamente. É ótimo começar o fim de semana com Detroit. Eita, como que esse negócio sabe que é sábado, mano? Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de Detroit Become Human no canal. Quem viu o vídeo anterior sabe do que se trata esse jogo e o quão diferente ele é. É um jogo de narrativa, né? Então vamos aí para o nosso segundo vídeo, continuando a história de onde paramos exatamente no vídeo anterior. Já deixa o seu like para ajudar e se não é inscrito, seja muito bem-vindo. Se inscreva, marque o sininho para receber as notificações e acompanhe a série, que é demais. 5 de novembro de 2038. 10 horas da manhã, praticamente. Beleza, vamos jogar com o Marcos. No último vídeo nós pegamos tinta, né? Vamos ver qual é que é. Cuid do Carl. Carl deve ser o dono da casa, o dono do Marcos, né? Vamos dar uma explorada antes. Caramba! Até existem animaizinhos, androides. Olha lá, pássaros, né? Tá bom também, não gasta com comida. Tá de boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Leve a bandeja à sala de jantar. Mano, eu sempre quis morar numa casa que tivesse uma música ambiente, assim, orquestrada, tá ligado? Eu acho mó chique, mano. Vocês estão ouvindo, hein? Mano, o cara tem uma girafa empalhada dentro de casa. Olha o estúdio de arte, mano. Caramba, que lindo, velho. Aqui. 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 E aí, aqui. Aqui. Vamos lá acordar o patrão então Vamos lá Mano Eu tava me importando com a girafa Olha isso O cara tem um fóssil De dinossauro montado na sala Podre de rico, certeza Abra as cortinas Bom dia São 10 da manhã Tempo parcialmente nublado 12 graus celsius 80% de umidade com forte possibilidade de chuva à tarde Parece o dia perfeito pra ficar na cama Olha que louco Estão ouvindo essa voz? Você nunca esquece de nada É o dublador do Frieza, mano Então temos aqui Goku e Frieza atuando juntos de novo Que massa, cara Que massa Me dê o braço, por favor Cal Não Cal Obrigado Acabei de abrir os olhos e já tenho que ficar sentindo dor Humanos são máquinas tão frágeis Quebram com facilidade Todo esse esforço Pra continuar vivo Ei O que houve com suas roupas? Ah, não é nada Eram só alguns manifestantes nas ruas Que bando de idiotas Eles acham que podem interromper o progresso agredindo androides? Espero que não tenha te machucado Ah, não, não Eles só me empurraram, Cal Eu tô bem Ok Eu vou te levar pro banheiro agora L1, beleza Eram só me empurraram, Cal Alguma coisa especial na agenda hoje? É, tem a inauguração da sua retrospectiva no Museu de Arte Moderna O diretor da galeria deixou quatro mensagens pedindo pra confirmar sua presença Eu ainda não decidi Vamos decidir mais tarde Ok O que mais? Só mensagens de fãs Eu já respondi Tem notícias do Léo? Não, Cal Quer que eu ligue pra ele? Não Não, deixa pra lá Meu, a iluminação desse jogo é uma... É uma joia à parte, né, cara? Estou faminto O café está pronto Bacon e ovos do jeito que você gosta Obrigado, Marcos Não há de aqui Televisão, não há de aqui Não há de aqui, né, cara? Televisão Por que não faz alguma coisa enquanto termina o café da manhã? Está bem Certo, Carlos Procure alguma coisa pra fazer Então, vamos dar uma explorada, né? Dá pra ler um livro Não, mas eu vou tentar o piano de novo Acho que liberou o piano Liberou Melancolia Esperança Intimidade Mistério É o tema da música Então, vamos pegar a esperança Ah, que massa É... Eu que vou apertando No touchpad, né, do controle Cada toque que eu dou é uma toca Uma toca! Um toque nas teclas do piano Muito bom Cara, muito massa Eu acho que se eu for tocando aqui Vai ficando eternamente, liga Não tem fim Ah lá Beleza Tá bom já O seu jeito de tocar está bem diferente Às vezes acho que é mais humano do que a maioria de nós Um dia não estarei mais aqui pra cuidar de você Vai ter que se virar sozinho Fazer suas escolhas Decidir quem você é E quem quer ser O mundo não gosta de quem é diferente, Marcos Não deixe ninguém dizer quem você deve ser Vamos para o estúdio E aí E aí E aí E aí Que massa Que massa Tô louco, sim. Esse tipo de quadro, cara. Gostar. Acho que eu gosto. A verdade é que não tenho mais nada a dizer. A cada dia que passa, me aproximo do fim. Sou apenas um velho que não quer largar seus pincéis. Carol... Mas já chega sobre mim. Vamos ver se você tem talento. Experimente. Tente pintar algo. Pintar? Mas... Pintar o quê? Pinte o que quiser. Experimente. Vixe! Encontre um tema. Pintar o quadro. Tentar fazer a réplica, eu acho. É uma cópia perfeita... ...da realidade. Mas a arte não é sobre... ...replicar o mundo. É sobre interpretá-lo e acrescentar a ele. Mostrando como você o enxerga. Carol, eu acho... ...que não consigo isso. Não tá no meu programa. Vamos, tente. Use aquela tela. Confie em mim. Feche os olhos. Feche os olhos. Confie em mim. Tente imaginar algo que não existe. Algo que nunca viu antes. Agora, concentre-se... ...em como isso te faz sentir. E deixe sua mão deslizar sobre a tela. É um tema, eu acho. Identidade. Dúvidas. E deixe sua mão deslizada. Não sei. 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 Oi, pai Léo Não ouvi você chegar Ah, eu tava passando por aqui e pensei em te visitar Já faz tempo, né? Está tudo bem? Você não parece bem Aham, eu tô bem, tô bem Escuta, pai, eu tô precisando de grana, pai De novo? E o dinheiro que acabei de te dar? É, que... sabe como é que é? Eu já gastei Está usando de novo, não está? Não, 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 eu juro que não é isso Não minta pra mim, Léo Mas não faz diferença, eu só preciso de grana, mais nada Desculpa A resposta é não O quê? Por quê? Você sabe por quê? É, sei sim, eu acho que eu sei por quê Você prefere cuidar do seu brinquedinho do que o seu próprio filho, né? Diz aí, pai, o que ele tem que eu não tenho? Inteligência? É, mais obediente? Eu não sou, né? Mas quer saber? Essa coisa não é teu filho É uma porra de máquina Léo, já chega disso Já chega Você só pensa em si mesmo Tá cagando pra tudo Se não as suas pinturas Você nunca amou ninguém Você nunca me amou, pai Você nunca me amou Tem vontade de sentar a mão desse moleque, velho Beleza, concluímos aí o pintor Bom, galera O negócio é o seguinte Eu vou fazer, né? Cada quadro Um vídeo Então eu não vou ficar enrolando muito vocês Vão ser vídeos curtinhos aí De no máximo meia hora, beleza? Então, acabando um Já segue pro próximo Pra continuar acompanhando a história Que Na boa Parece ser muito legal Se gostou do vídeo Deixa lá seu like Compartilha Interage E vamos que vamos Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!